Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Mais um vídeo de faxina aqui no canal e eu espero muito que vocês gostem. Eu vou precisar narrar esse comecinho de vídeo pra vocês, porque eu acabei perdendo a introdução do vídeo. Eu acabei deletando do meu celular, então eu vou precisar narrar pra vocês, tá? Mas hoje é um vídeo de rotina diária, uma rotina normal, eu vou fazer a faxina e vou levar vocês junto comigo, tá bom? Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo, se você gostar já deixa o like, compartilha, se inscreve, tá bom? E acompanha aí a minha faxina do dia. E acompanha aí a minha faxina do dia. E aí 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 Esses daqui são as almofadas Antes essa daqui Tava lá na cama, né, fazendo um charme Aqui eu troquei o tapete Gente, é o mesmo modelo Mas é um limpinho, tá Lavei, tá ainda terminando de secar, tá vendo Daí aqui, ó Limpei completamente também O álcool a gente sempre Deixa aqui, tá E vindo pra cá Cozinha Olha só Mesa E aqui tudo limpinho Sempre tem essas coisas pra guardar, né, gente Aqui é bolo, tá Isso daqui precisa ir Não, isso daqui é daqui Isso daqui precisa ir pra lavanderia, mas olha só Tá limpinha Aquele papelzinho eu vou guardar Fogão, ó, limpo, limpo, tá Chão também, troquei aqui O tapete, esse também Tá terminando de secar O banheiro tá organizadinho, olha só Só essa toalha daqui que eu preciso tirar Mas, ó Tá bem organizado Tudo ok por aqui Bom, gente, então era isso pro vídeo de hoje Já troquei até de roupa, né Porque a gente começa a gravar, tá frio E depois já tá aquele calorão Mas era isso pro vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado De acompanhar mais um vídeo de faxina Aqui no canal E eu também pedi desculpa pra vocês Pela introdução do vídeo Que eu acabei perdendo, né Meu celular sempre tá faltando espaço Sempre tá faltando memória E eu acabei deletando aí Uma parte importante, né Que foi a introdução Mas tudo bem Faz parte E era isso pro vídeo de hoje Tá bom? Então espero muito que vocês tenham gostado Super beijo E até o próximo Tchau